Eu vou dizer que isso estava tão necessário, isso ainda depende da necessidade que o Selimar tem. Selimar não está querendo, tem direito à existência. Selimar está uma companhia nacional e tem candidato de trabalhador. O mestre quer que não está bom e o selimar, o mestre vai apoiar. Dê sentido aqui, estou a responsabilidade do governo para manter a roupa limpa e selimar o mestre cumprir de maneira leita para escrever. E o nosso mestre quer apoiar. Talvez o mestre tenha mais informação e o som é o mestre para o que o mestre quer dizer, ok, o que está agora pedindo está de mais ou está de menos. Mas, em todo caso, a nossa raiva é mais balançada e segura. De uma situação assim, se eu não paguei de forma aí, claro, com o mestre e a informação de necessidade de Selimar, logo o mestre paguei, agora for o pressuposto de paisa urbana mesmo. O governo tem que ser responsável.